Olá, pessoal, eu sou a Silvana. Vamos fazer um mousse de morango com uva? Gente, eu usei essa gelatina aqui, ó. Você pode usar a gelatina em urum, aquela desidratada, né? Com essa aqui também, tá bom? E não esquece, gente, aqui no canal, compartilhe o vídeo, deixa seu joinha que já me ajuda muito. Vamos lá? Eu já coloquei uma caixinha de creme de leite aqui na minha batedeira. Aqui, ó, eu já coloquei uma caixinha. Agora, eu vou colocar outra caixinha de creme de leite, certinho? Pode fazer, Silvana, com essa gelatina? Pode. Pode, pode. E a outra gelatina que a gente desidrata, ela é mais cara, né? Aí, gente, use 395 caixinhas de leite condensado. Gente, fica maravilhoso. Fica perfeito, sua luz. Deixa seu joinha pra mim, gente, a minha ajuda muito. Agora, o que vamos colocar? Vamos levar a nossa mousse para a batedeira. Bata bem o creme de leite. Bata bem o creme de leite. Bata bem o creme de leite. Bata o creme de leite com o leite condensado. Bata bem o creme de leite. 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 E aí, vamos colocar, eu desidratei a gelatina de uva, tá, gente? É mousse de morango com uva. Você coloca o sabor que você quiser. Já desidratei uma caixinha. Eu gastei duas caixinhas, tá, meus amores? Aí, eu vou colocar outra caixinha, desidratada, borda. Feito isso, vou bater mais. Vai, tá gostoso, linda, perfeita, linda, colorida. Opa, desaba gostinho. Aí, meus amores, o que vamos fazer? Vamos pegar a nossa mousse. Vamos despejar. Ficou bonito, hein? Fica colorido, bonito. Muito lindo. E gostoso, porque a gelatina, aquela outra gelatina, que a gente desidrata, ela é muito cara. Pode usar essa, gente. Que vai ficar gostoso, vai ficar saboroso, vai ficar o meio sabor, tá bom? Aqui que nós vamos fazer, vamos usar o nosso morango para colocar por cima. Vamos modelar. Jogo o moranguinho. Mão limpinha. Moranguinho bem madurinho, que aí ele vai... Ele vai ficar bem bonitinho aqui. E vai, como se diz, dar aqui a sabor de morango mesmo. Tá bem madurinho, tá vendo? Fica uma delícia, gente. Faz para as crianças comerem, para os adultos. Aí, a hora que ela for para a geladeira, deixa duas horas, três horas, até ficar bem durinho. Porque ela vai endurecer, tá bom? Silvana, por que a morango afundou? Afunda mesmo, porque a mousse não está gelada. Se você quiser esperar a sua mousse gelar, aí você modela por cima. Eu quero ela por dentro do meu mousse, tá bom? Olha, que delícia. Olha. Muito bonito, hein? Ficou super colorida. Olha. Um colorido de uva. De uva com morango. A hora que for colocar... A hora que você for tirar a sobremesa, né? Para as pessoas, para a sua família, vai sair com morango, é barato, prático, rápido. O que vai demorar é que vai ficar na geladeira. E tem que esperar aproximadamente duas horas ou três, até ela firmar. Tá bom? Feito isso, leve para a geladeira, sua sobremesa. Tenha paciência. Se espera na gelar, aí vai ficar uma delícia, tá bom, gente? Aí vai meu beijo, meu abraço, meu carinho. E você que não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa o joinha, tá bom? Que já me ajuda muito. Um grande beijo, um abraço. Vem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.